O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição Lugano, o melhor chocolate de gramado, agora em Americana Coworking da Fã, chega ao Shopping Park City Sumaré My Club Americana, saúde, autoestima e bem-estar, tudo no mesmo lugar A segunda edição da Corrida e Caminhada Suzano faz bem Kaki Azevedo Construtora lança espaço-conceito, arquitetura e design A primeira calminhada do Cão Chorro Pet Shop que aconteceu na Avenida Brasil Luiz De Boni bistrô culinária italiana com receitas da nona E duas festas em uma, o aniversário duplo do casal Adriana e Laerte Santichio Tudo isso e muito mais agora No Tudo Up Muito além do mobiliário, o Grupo Fine reúne tendência, estilo, e aconchego Dicas imperdíveis do casal Fine, Sandra e Alfredo Nós estamos aqui na Fine de Piracicaba e nós vamos mostrar alguns ambientes para vocês Onde você está, Sandra? E eu estou aqui nessa mesa linda que isso traz um aconchego, reúne a família Eu acho que a Fine, como a gente é uma família, a gente quer trazer essa beleza, essa união, esse aconchego É tudo junto, né? É um turbilhão de emoções, tudo junto, mais um ambiente aconchegante Imagina aqui, ó, você imagina aqui, ó, servir um cafezinho para a mãe, para a avó Num domingo aí bacana, fazer aquele almoço gostoso em família, né? Nessa mesa linda aqui e ainda essa louça maravilhosa Então, não tem preço, né, gente? E aí, Alfredo, onde você está agora? Qual o ambiente da casa? Olha, Sandra, eu vou mostrar aqui para vocês que o homem tem também um espaço Assim como hoje o casal, esse espaço que é uma recepção, é um living Que pode ser usado tanto em empresas ou também na tua residência Então tem o carrinho, que é o carrinho de bebida ou o carrinho de chá Esse sofá maravilhoso aqui de couro, né? O quadro, fazendo a composição, a mesa de apoio Eu gosto muito dessa mesa de apoio, tanto na lateral quanto no centro Que ajuda bastante você colocar um copo de bebida Serve como apoio, uma xícara de café Então você nota esse aconchego que é o tapete Todo esse, que traz esse empoderamento Eu gosto muito, né? Então, o couro, aqui é pedra, o mármore italiano Então esse ambiente é muito, muito empoderamento, né? De aconchego também E esse ambiente aqui é mais um ambiente Que a gente fala de família, de união Que é estar todos reunidos Aqui a gente tem bastante espaço Temos vários elementos como esses pufes Que a gente pode sentar um de frente pro outro E ter essa união da família, né? Que é o mais importante Trazer aí a mãe, o pai, os avós Os filhos junto com a gente Então, tem aquele filho que, ah, eu quero deitar Você usa ali a chá, você fica num ambiente muito acolhedor Então essa é a ideia que a Faine quer trazer É a união da família É estar reunido Que é muito importante isso hoje, gente Um local em casa que eu valorizo demais É a sala de jantar Então, por exemplo, eu tô aqui ao lado de uma sala maravilhosa Que ela remete até o formato orgânico Que as pessoas ficam mais próximas, né? Então, conforto, bem-estar É um momento importante de reunir pra refeição E aqui ao lado a gente tem um espaço de convívio Que você vê esse sofá também em formato de curvas, poltronas Ali tem o tabuleiro de xadrez Esse tapete redondo que acolhe Que faz, assim, aquele momento Igual ontem, sexta-feira, a gente tava em casa E se reúne, vamos bater um papo Colocar aquela conversa em dia, né? Então, nos tempos de hoje aí De essa era digital É importantíssimo Esse pouquíssimo tempo que a gente tem pra estarmos juntos Hoje, a nossa empresa, trabalhamos em família Com os nossos filhos, inclusive Então, a gente quer trazer essa ideia Dessa união Desses ambientes compartilhados Pra reunir mesmo a família Então, a gente gosta muito de estar com os nossos filhos Nesses espaços que a gente tem em casa também E a gente quer trazer isso cada vez mais na FINE E tentar mostrar pra essas famílias aí Que ainda tão montando a sua casa Ainda decorando Levar todo esse feedback Essa consultoria Mostrando essa união Mostrando a nossa empresa Desta forma Reunindo a família E eu acho que isso é muito importante E a gente não pode esquecer Desses momentos com eles, né? É isso aí Então, vem fazer parte de você também Porque o nosso desafio como empresários Como casal É facilitar essa experiência aí pra vocês Com quase meio século de trajetória O Chocolate Lugano Ajuda a contar a história de Gramado No Rio Grande do Sul O sabor inesquecível do melhor Chocolate de Gramado Está agora em Americana A gente está trazendo a Lugano, né? Com a intenção de trazer o melhor chocolate de Gramado Um chocolate artesanal Feito com muito carinho e amor Junto com o melhor café Os melhores salgados também Pra ter um ambiente gostoso Pra tomar um café da tarde Pra levar um chocolate de presente E pra completar o que a Americana precisa Temos croissant, pão de queijo Vai ter café, caputino, mocatina De tudo um pouco Um espaço muito bonito Muito gostoso Que você olha Da vontade de comer os chocolates E está muito bom O espaço aqui, sem dúvida, é muito bom Ficou um lugar muito aconchegante É uma qualidade muito boa E isso vem pra trazer E agregar bastante ao prédio O American Park E agregar também a Lugano Que é um dos cafés mais gostosos Que tem aí Fui pra Gramado Tive a experiência de tomar em Gramado também E agora vim E tem aqui na nossa cidade Sem dúvida Vai ser muito gostoso Depois do sucesso Entre os frequentadores do Tivoli Shopping O co-working da Fã Chegou ao Shopping Park City Sumaré Tendência? O espaço é voltado A reuniões Realização de tarefas profissionais E outras atividades Devido aos sucessos de Santa Bárbara No Tivoli Shopping Nós somos convidados A estar instalando esse work aqui em Sumaré Um espaço totalmente gratuito Que viemos aqui pra atender Não só os lojistas Toda a comunidade Então o lojista pode aqui Atender um fornecedor Fazer uma entrevista de emprego Como também Quem deseja Fazer uma reunião Um espaço pra poder estudar É um espaço totalmente gratuito E aberto à comunidade Pra nós é uma honra A ideia do co-work É que a gente precisava A gente tem esse espaço E a gente queria dar O que a gente vai trazer com isso Vamos fazer um serviço a mais Como que a gente vai estruturar E aí veio a ideia do co-work Que é aquilo né O lojista pode usar O cliente final pode usar O profissional liberal Há uma procura muito grande A gente vê na praça O pessoal trabalhando Então vamos arrumar Vamos estruturar E aí assim Vamos procurar um fornecedor Um parceiro Que seja adequado Que tenha as mesmas filosofias As mesmas visões Que o shopping Procurando Porque nós chegamos na FAM Que coincidentemente Tem o mesmo espaço No Tivoli Não foi algo planejado Simplesmente aconteceu Ela falou A gente tem isso também no Tivoli Então meio que combinou Mas é isso A gente não quer ter qualquer parceiro Tem que ser um parceiro Que divida as mesmas filosofias E a FAM é isso É levar conhecimento Educação Cultura E a gente também tem Essas ideais com filosofia também É fazer daqui um lugar Que fomenta educação Conhecimento E cultura A Luisa Barcelos É uma das maiores marcas De calçados Bolsas e acessórios Do Brasil A unidade americana É referência em estilo Qualidade E exclusividade Olha uma infinidade De opções maravilhosas A qualidade do produto Toda a marca em si É bem consistente Talvez assim Não tenha Tanto conhecimento Aqui na região Mas quando as mulheres virem Elas vão se apaixonar Tela marca Bom, então a Luisa Barcelos É uma marca mineira Que traz muita durabilidade Do calçado Trabalha muito com familiaridade Elegância É um produto muito sofisticado E é isso que eu quis trazer Para as nossas clientes Aqui de americana e região Todo dia que você vier na loja Praticamente você vai ter Contato com algum produto Que a gente acabou de receber É muita novidade E assim É um sapato E uma bolsa mais linda Que a outra A Fred Perry A Fred Perry Referência em estilo E caimento perfeito No corpo É a nova marca Exclusiva Da Lu Café Brasil A loja está completando 25 anos de história E a Fred Perry É a 25ª marca Da loja A gente está A gente está há mais de 20 anos no mercado Então a gente tem realmente um conhecimento Bem profundo de moda Principalmente dessa parte de brand As marcas Então a gente realmente Aprofunda desde o social Tem a parte mais esporte O dia a dia Então você tem uma gama muito ampla De você sair daqui Realmente um vestido completo Você pode realmente Uma festa Pode ir para o dia a dia Pode ir para o trabalho Você vai ter realmente O seu look completo aqui A gente trabalha com marcas Internacionalmente conhecidas E as nacionais As tops também Tipo Ricardo Almeida Que para quem não conhece Veste a seleção Veste presidentes E tem tradição De anos também Diesel Uma marca italiana Muito conhecida Junto com Tommy Calvin Klein Reserva John John E além disso Também tem Vans A Vans é uma marca Bem street Também assim Que o pessoal adora Ela pega um público Desde o jovem Até o mais adulto Ela realmente é bem eclética Nesse sentido É bem bacana Tem para todos Um clube voltado Para cuidados De saúde multidisciplinar Com tratamentos Integrados Para cuidar Do corpo E da mente O My Club Americana Reúne saúde Autoestima E bem estar Tudo no mesmo lugar A Próximo6 A Próximo A A A proposta da My Club é trazer para mulheres comuns a possibilidade de ter cuidados para que elas possam cuidar da saúde e do bem-estar com tratamentos integrados, promovendo um emagrecimento saudável. A gente acredita que a pessoa tem que se sentir confortável no lugar onde ela vai. É isso que faz ela ficar. A gente fica onde a gente se sente bem, onde a gente se sente confortável e foi com esse carinho que a gente pensou no espaço da My Club. Eu e a Karina, a gente já trabalhava no ramo da beleza, da saúde por um tempo e a gente sentia falta de algo e até pelas nossas experiências, né? Tentando emagrecer, tentando ter uma vida mais saudável. Procurava médicos, procurava espaços e a gente não encontrava nada com essa proposta. Então a gente procurou algo que tivesse tudo para que as pessoas estivessem todas no mesmo propósito. E esse mesmo propósito faz com que ela fique, né? E a gente pensou, o que faz uma pessoa ficar no lugar? É o carinho, é o cuidado, é a atenção que a gente presta. E todo aquele combo do diferencial do mercado que a gente tem para trazer, né? Você falou tudo desse carinho, desse cuidado. A gente pode dizer, então, que é um tratamento, é um bem-estar personalizado? Sim, é personalizado. É pensado nas mulheres que têm dificuldade de manter uma vida saudável, que não se sentem bem na academia, que não conseguem encontrar uma dieta na qual elas se adequam, que não conseguem encontrar uma estética que realmente dê resultado e que, às vezes, não têm acesso para tratar da mente, né? Então a gente oferece o tratamento psicológico, que vai dar todo aquele trabalho de comportamental, ambiental, fazendo que ela se transforme de mente e corpo. Gostei muito da ideia do projeto da clínica, né? Assim, principalmente porque começa com princípios, né? Isso acho que faz toda a diferença. E também pensar na saúde integrada. E é muito, agora, essa nova geração de estudos, da medicina, de olhar o paciente como um todo e não só focar a doença em si. Então a prevenção, somada com nutricionista, com educador físico, com psicólogo e mais saúde, aí a beleza vem com muita força. Então achei legal. Então estamos aí começando, né? Na TV, o canal TudoUp é o canal 524 da NET, UpTV. Na VivoTV, o canal é o 19. Fique ligado porque aqui no TudoUp tem sempre muito mais audiência. Depois do intervalo, Kaki Azevedo, construtora, lança espaço, conceito, arquitetura e design. E a primeira calminhada do conchorro pet shop que aconteceu na Avenida Brasil. É um instantinho só. No São Vicente, você sempre está em casa. E o melhor é que você pode comprar de qualquer lugar, de onde estiver. Então fica a dica. Tá em casa com preguiça? Chegou uma visita? Pode comprar online onde você já confia. O melhor é que o São Vicente vai até você. O Super SV vai até você. Pode ficar tranquilo se o seu dia tá corrido. É só comprar no São Vicente, pelo site ou aplicativo. Tem promoção, muita variedade. E vem tudo fresco, que facilidade. Quem compra, recebe em casa. Ou passa e pega na loja. Pode relaxar que tudo fica como você gosta. Acesse supersvonline.com.br E experimente com o primeiro frete grátis. Supermercado São Vicente. Completo e digital pra você. O Super SV vai até você. O Super SV vai 바로 o Super SV. 10 minutos para você. Tchau. Tchau.